Orar o meu coração e me derramar aos teus pés O Senhor está, Senhor, que te amará Tudo que eu sou, que te vendei Glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando todos vierem me culpar, meu nome em ti eu estarei O Senhor está, Senhor, que te amará O Senhor está, Senhor, que te amará Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia